Senhor, Tu és a minha poção, em Ti me alegrarei. Em Ti está a minha salvação, Senhor, meu grande Rei. És minha poção, és meu galagão. Em Aventura do Sul, Tu és minha poção. Imenso e puro é Teu amor, meu Salvador Jesus. Estás em meu coração, Senhor, por Ti vivo na luz. És minha poção, és meu galagão. Bem-aventura do Sul, Tu és minha poção. Sublime sorte comei a mim, por Ti, ó meu Senhor. Pois fim de eterna terei ao fim, no Teu reino de amor. Tu és minha poção, és meu galagão. Bem-aventura do Sul, Tu és minha poção.